Ó gente, aquele monte de bandeja de tomate, eu achei umas oito bandejas, ó, deram dois, quatro, seis, sete vidros. Foi mais de um quilo de tomate por vidro. Foi, eu acredito que foi quase dois quilos de tomate por vidro. Ele diminui bastante, mas ele fica delicioso, olha. Ai, que delícia. Bom dia, gente, como vocês estão? Olha o que eu tenho hoje aqui pra vocês. Tomatinhos. Vamos fazer um tomate seco. Vou mostrar todo o processo aí, tá bom? Deixa eu virar a câmera aqui. Vou colocar aqui no forno. Vamos ver quantas formas que a gente vai conseguir colocar aqui. Apesar de que eu posso colocar por cima também. Ó, eu consegui colocar dois, quatro, sete formas grandes. Eu empilhei e agora vamos aguardar aí uns vinte minutinhos. Ó gente, tirei o tomate do forno. Esse aqui, ele não saiu a água dele. Se ele aguardar, né, formar água por cima, você tira e volta no forno. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pulverizar aqui o azeite e os temperinhos secos. Ó, os temperinhos aqui. Então vamos lá, esses aqui são os temperinhos que eu vou usar. Eu vou usar o chimichurri, vou usar a cebola. Cebola granulada, né? Aqui tem mais um rostinho chimichurri. Aqui tem um de vinagrete, que são os temperinhos secos também. Essa aqui é uma salsinha que eu desidratei. Eu tava com bastante salsinha. Eu desidratei ela, ó. Vou usar. Vou usar o louro. Vou usar aqui manjericão. Eu tenho um pouquinho do meu desidratado aqui que eu fiz, ó. Né? Sal, alho. Esse daqui, a pimenta. E o alho, eu vou usar só na hora que eu tô montando. Que eu vou descascar e vou deixar ele inteiro. E vou usar o óleo de girassol. Tá bom? Esse aqui é um pouco de salsinha. O talinho da salsinha, sabe? Que sobra. Aí eu uso também um pouquinho. Um pouquinho de sal. O sal e o açúcar e o sal eu já coloquei. Mas vou colocar mais um pouquinho. Tá bom? Então agora eu vou misturar. Vou fazer a mistura desses pra tá colocando ali no... Pra tá colocando ali no nosso tomate. Misturando aqui nessa vasilha. Não tem uma regra, uma quantidade. Eu vou colocar conforme a gosto. Tá? Então eu vou colocar os temperinhos. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom? E agora eu vou salpicar em cima do tomate. O tomate seco, ele não rende muito, gente, mas pra você fazer, pra ter o consumo, ele é muito gostoso. O macarrão, você faz, já coloca, o molho de carne que você faz, já dá um outro sabor. Aqui. Agora a gente vai regar com o óleo. Você pode regar também com azeite de oliva. Eu ia fazer com azeite de oliva, mas Jesus, azeite de oliva tá muito caro. Aí eu ia comprar um azeite que ele é misturado com azeite de oliva e óleo. Aí eu fui ver, só tem 10% de azeite. Eu falei, ah, não, deixa, vou fazer só com o girassol, que é um óleo muito bom, né? Vamos lá regar agora. A hora que a gente colocar no vidro que estiver montando, aí a gente coloca mais óleo. Até nesse momento, você pode estar colocando, em vez de óleo, na hora que vai montar no vidro, colocar azeite. E agora vamos botar ele no forno. Aquele que já tá mais queimadinho, eu vou botar por último. Isso aí. Então vamos colocar no forno. Esse aqui vai ter que ser por último. Eu coloco primeiro as maiores. Aqui vai de lado, uma da outra. Agora eu começo a colocar em cima. Coloquei uma em cima do outro, agora eu vou ligar o forno. Opa! Vamos ligar aqui. Olha, gente, nesse ponto aqui, então, a gente já começa, vai começar a montar o nosso vidro com os tomates secos, tá? Vou botar junto, tá? Vou botar junto, tá? Vou botar junto, tá? Vou botar junto, tá? Ó, você faz uma camada. E... Salpica um pouquinho do temperinho, lá, que a gente misturou. E vem com o óleo. Lá, tô dando pra ver aqui, tá, né? Tá, né? Vou botar junto do óleo. E aí, continuam as camadas. Aí, vamos lá. Vamos lá. Agora o óleo. Aqui fora. Olha, gente, que coisa linda. O nosso tomate seco está pronto. Espero que vocês tenham gostado da receita. Façam, gente, vale muito a pena. Olha que delícia. Uma pizza de tomate seco com manjericão, um molho de tomate seco. Você pode bater isso aqui. Tem gente que faz também, bate. Dá para você bater ele e fazer um molho de tomate seco. Fica uma delícia. Você pegar esse aqui e colocar no molho de carne, ele dá um sabor. Ele realça um sabor muito bom. Olha, gente, não está pronto aqui. Olha como fica lindo. Vamos tomar seco com as ervas finas. Agora vamos fechar, bem fechadinho. Esse aqui foi o último, que eu coloquei com aqueles mais sequinhos, né? Quase queimadinhos, mas uma delícia. Isso aí, gente. Vou apertar bem agora e vou levar para ferver, para ele lacrar melhor. Olha, que delícia. Espero que vocês tenham gostado. Já aproveita. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe, comente. Diz aí o que você achou do tomate seco. Tchau.